Donald Trump não tem medo de uma corrida às armas e diz que os Estados Unidos responderão a qualquer reforço por parte de outro país, do seu arsenal nuclear. O presidente eleito fez a declaração numa conversa por telefone com a jornalista norte-americana Mika Brzezinski, apenas um dia depois de ter publicado no Twitter uma mensagem a favor do fortalecimento do poderio nuclear dos Estados Unidos. Se por um lado as mensagens parecem respostas indiretas ao presidente russo, Trump diz querer melhorar as relações com o Kremlin e publicou uma carta que lhe foi dirigida por Vladimir Putin também a favor de uma boa cooperação entre Moscou e Washington. As duas declarações do presidente eleito norte-americano surgem depois de, na quinta-feira, Putin também se ter manifestado a favor do fortalecimento das capacidades nucleares russas.